e fala galerinha do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal vídeo demonstrativo e por enquanto ele vai ser demonstrativo eu não sei se eu vou para vender esse vídeo é certo porque ele não tem controle moto e esse aqui é o modelo pvc da filco pvc 74747 4007 1400 e ele já tive um um vídeo desse aqui no canal mas é o pvc 7000 esse aqui é o 7400 mas é idêntico ao 7000 é igual igual e o detalhe que me dificulta para a venda é que ele não tem controle remoto lembrando a você deixar like, joinha, se inscreva no canal e ative a notificação de sininho para mais vídeos eu até tenho um controle aqui galera eu até tenho um controle aqui mas esse controle não serviu ó é fio que tá funcionando vou fazer a demonstração do controle para vocês aqui ó ó tá funcionando tá vendo você quer ter seu controle remoto você coloca a sua câmera do celular em cima dele aqui ó e se ele acender é porque tá dando sinal tá vendo esse controle não serve nesse aparelho senão ó se ele servisse tava pronto para vender né tá dando vídeo tá com a imagem muito boa muito top né eu tirei o som aqui para poder falar com vocês ó tá funcionando direitinho só que não tem como retroceder nem avançar a fita meu eu tenho um bloco de sônica aí gente que é a mesma mecânica desse vídeo ele tem os botões de vai pra frente e vai pra frente e avança e retrocesso né e tem ejetar né esse vídeo aqui só tem esses botões aqui ó play stop e ejeção e canais e power eu não sei porque não colocaram os botão de ejetar de retrocesso e avanço nesse vídeo ele tem um sistema para o mtsc aqui ó a fita que tá rolando é uma fita para o m tá então é tranquilo eu tô tirando aqui porque é música e vai dar problema para mim aqui a monetização então esse vídeo aqui vai ser mais para de momento demonstração talvez eu aproveitar a peça dele para o proxonic que é igual é idêntico esse aparelho e o proxonic não tá funcionando né o que que vocês acham tem alguém interessado aí no canal vou vender vai ser baratinho tá funcionando aí ó a vassal vai ter que ter o trabalho de arrumar o controle desse vídeo aí entendeu eu acho que eu vou colocar a venda né tá funcionando ó fita para o m ó que bonita imagem tá funcionando direitinho ó o pão em verada ó vou tirar a fita aqui também para vocês ver que tá tudo beleza vou colocar uma fita em tsc vou botar a fita em tsc aqui para você estar vendo o resultado do vídeo e a fita em tsc a história normal a imagem dele é boa bonita legal e essa fita tá tão zoada tá tão amassada cara a gente tem muito essa fita aí isso aí é problema da fita tá galera já tá muito amassada foi muito muito usado o problema do vídeo não tá então vai tá vendo aí link na descrição ó já vou falar o preço 200 conto para levar embora tá aí você tem que ter o trabalho de arrumar o controle dele é pelo que entendi a fita se você chegar no final do do percurso dela ela volta sozinha né e você vai ter que assistir a fita toda para conseguir ver infelizmente não tem como avançar nem como retroceder não tem botão só no controle mesmo e esse controle que eu tenho aqui infelizmente não funcionou que estivesse funcionando tava tudo certo e eu pesquisei o controle dele é para ir partido com esse aqui deveria funcionar né mas que eu fico chateado e não funcionou tá bom galera essa aqui então é uma demonstração e venda aí aqui eu vou indicar sete fio com pvc sete quatro sete mil quatrocentos né é idêntico ao sete mil quatro sete mil é tem pessoas que coleciona esses vídeos então aí pode ser um pessoal coleção tá muito bonito tá bem conservado cuidado bem cuidado tá não tem nenhum ralado nem nada a tampa dele tá legalzinha né só tem um pontinho aqui de amassado aqui ó infelizmente e outro pontinho só e resta ele tá dez tá muito bonito e aí infelizmente não dá para avançar fita beleza beleza então é esse link na descrição do vídeo é mais um vídeo é mais um vídeo para vocês aí faz parte daquele lote que eu das novidades de março tá bom só troquei as correias ele voltou a funcionar tá zerado tá bom é isso aí vídeo bem curtinho e para venda e demonstração desse aparelho o pvc sete quatrocentos sete mil quatrocentos da filco quatro cabeças mono tá só funciona com controle mesmo para conseguir fazer um avanço na fita e aí